Ah sim, lembrei, aqui tava sem cura, que eu banei Saori, aí eu não consegui montar o time direito, agora eu lembrei Ele ali na verdade era... faltou tempo pra montar o time, hippie time né Igual agora, tô sem tempo, pra montar um time aqui, vamos ver que time que eu tenho pronto Vamos jogar com esse time aqui ó Aqui eu gosto de banir também, é o Xion né, o Xion ele prejudica demais esse time, ele protege alguém aí muito bem né Deixa eu ver Vamos atacar aqui Atacar aqui É, não foi o suficiente Como assim que a Zari perdi por causa do hippie? O bom que o albafka pode diminuir meu dano, que o meu dano é baseado no HP do inimigo né Aí já fica uma coisa positiva aqui Pra cair a minha cura vai ir pras cucuia né Saori, olha na June Vamos aqui, tirar esse... A coisa aqui do nosso, tá vendo como prejudica demais aqui o Xion velho Mas dá o dano, já vai causar um dano bem legal agora No time dele Isso na rodada 2, com redução de dano, com cura no inimigo Ó, já finalizei o Xion Aqui eu vou colocar no Xion, ele já vai falecer Eu só não sei se o Sukiô, ele vai ser finalizado Ele vai contar com a sorte né Ó, finalizou Olha essa rodada 2 galera Olha essa rodada 2 É muita destruição Aí o cara joga com o que restou agora né Ó, faça aparecer né O rado dele foi mal aí Vamos continuar aqui ó Seguramento Acabou ali E aí o Doka atacou, é finish né É desse jeito que é jogar com card Tá bom lá, vamos finalizar aqui ó E aí o Jacinto serve pra eu tankar até esse momento né cara Vamos pegar essa mais um de energia aqui Aqui eu já não tenho o duplo turno do Shura né Porque foi pro card, é pro Doku Ah não, eu tenho o duplo turno sim Só quando eu tava com o Milo que não ia Toma aí o Sagramento Pronto Cara, é muito show Pô, essa confezinha de Sagramento com card é outra vibe cara Eu queria só meu Milo mais rápido Mas depois eu deixo Faço uma build de Milo mais rápido Ah sim É, podemos dizer que Foi um dos motivos viu O Hypnos Ele atrapalhou aí a nossa vitória Ó, e a galera que estiver chegando aí no Youtube Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aí também Beleza galera É que Um dia a gente chega em 1k nesse canal Tá demorando 3, 4 meses já Tá demorando Mas um dia a gente chega Assim eu espero Ó, então vamos ver aqui Daria pra usar uma outra build Deixa um MM aqui né Só que o meu time ele é bem rapidinho Uma build sem junior O que eu poderia usar mais aqui pra tancar Eu não vou ver aqui Mas eu não vou me ver aqui Eu não vou me ver aqui Não vou ver aqui Vai Milão Ai, deixa eu ver aqui Queria ter colocado Milão não Mas vai Milão Vai Milão Aqui, do final Achei Melão, pelo menos ele gera shield, né? Quase todo meu time joga primeiro, né? Ah, faltou a fada, né? Aí, zicou. Mas beleza, aqui vou gastar um do Saori. Será que eu consigo eliminar o Shiryu? Eu acho que o inimigo não vai deixar eu finalizar o Shiryu, mas vamos tentar aqui no cano, né? Vamos fazer um bait aqui no cano. Ah, ele não... Ah, ele deixou o cano, cara. Amigo do cano mesmo, hein? Ah, já gerei o shield. Aqui eu vou colocar um sangramento... No Shiryu, não, que ele já vai cancelar o seu viramento. Vou no Shum. Deixa eu já finalizar o cano aqui, porque ele tem a Persephone, né, Dani? Ah, foi quase, hein? Ah, eu já gerei o shield aqui, ó, no mil e tal. Já complicou ali, né? Ele vai dar qualquer ataque na gente depois. Beleza, na rodada 2 já vai ter muito sangramento, aí tem um Shum também que incomoda bastante, né, velho? O Shum fica limpando o sangramento. Ué, Kazarin, todas as vezes que eu joguei você deseja... É, você tava na live. Você viu a minha... Tudo que eu joguei no mês, você viu. Ou seja, 3 lives durante o mês? Acho que foram 3 lives. Tem uns 6 horas de DG. Ah, e você consegue maratonar todo o meu DG mensal em um dia. Ah, sobreviveu ainda, né? E o... O Shiryu vai botar de novo o escudo nele. Que chatice. Vamos lá, diminuir esse dano aqui. Então vamos fazer ele aparecer. Vamos diminuir o dano de todo mundo aqui, ó. Então vamos usar aqueles ataques pra arrebentar o... Nem precisava ter feito do... do canal aparecer. Já virou lenda. Os melos. Ó, na próxima rodada ele já vai ser finalizado, né? Deixa eu ver. O meu milo, eu posso colocar mais um stack de sangramento aqui, só que não vai dar. E aí o Shiryu ia falecer. Viu como o Shion, ele prejudica demais a build de sangramento? Veja, é porque praticamente é a questão geral aqui, né? Vamos ver se... Ó, ele tá com dois venenos. É... O Goku ficou com dois venenos. Agora, deixa eu pensar agora. Faltou energia também, né? Flopou muito, mas ainda... Na próxima rodada eu tenho um duplo turno do Shura, né? Ah, ele fazia isso por quê? Pra tomar qualquer ataque. Quase que faleceu. Vamos esconder ele. O Doku tanca melhor, né? Ó, meu Doku... Ó, se ele conseguir dar kill no Doku... Ele tem que dar kill no Doku. Se ele não der kill no Doku, ele... Acho que ele perde. De rodada 3, hein, galera? Ué, mas aí se ele dar a espadada em outro também agora... O Doku vai tá vivo. E o Doku ficar vivo que ele perde. Cara, é muito top, velho. Tá muito top. Compreendigamento, velho. Sangramento tá assim. É quase possível dar kill no Doku, cara. Fica a dica aí. O Doku é aquele top tanca disfarçado. Ó, Shiryu vira a lenda. Agora vamos rebentar o restante aqui. Mas de sobrou energia pro meu Shura. Ah, deixa eu pensar agora. Será que eu já consigo finalizar a Artemis? O problema que ele tá com cura, né, velho? E aí, eu vou tentar no Shun. Vai no Alon. Tem que arrancar a... Isso, arrancou. E aí, ele vai finalizar a consagrar a minha. Aí, ó, acabou, cara. Acabou, cara. Acabou. Toma aí, ó, ataque básico. Segramento e Jacinto é a combinação perfeita. Tchau. E aí, ó, tchau. Obrigado.